E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Furios, rapaziada. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo repleto de novidades pra você que gosta de novidade aí do Free Fire, beleza? Antes desse vídeo começar, já clica no botãozão chamado Inscreva-se aí e me ajuda a chegar na marca dos 1 milhão e 150 mil inscritos, ele falta muito pouco e eu conto com o seu apoio com a sua ajuda pra gente conseguir bater essa meta ainda hoje, tá bom, clã? Vamos também bater recorde de likes nesse vídeo, cara, nós temos uma meta, uma marca em todo vídeo e nesse vídeo vai ser de 10 likes, uma das maiores aqui do canal e eu sei que vocês conseguem, né? Porque vocês são muito da hora, beleza? Então já cedo dá um like, inscreva-se no canal, é nóis e bora pro vídeo! Bem, rapaziada, antes desse vídeo começar, eu gostaria de falar pra vocês que, mano, tem um link aí na descrição, que é um link de sorteio aí de diamantes, tá bom? Um novo patrocinador aqui do canal, deu aí a oportunidade de mais de vocês ganharem mais presentes aí no Free Fire, tá bom? Então vai lá participar do sorteio, fechou? E é isso aí, clã! O segundo anúncio é meu Instagram, que também tá aí embaixo na descrição, só pra você ir lá seguir, mano, Porque é muito importante ser meu seguidor lá, porque lá eu posto diversas novidades também de Free Fire e sobre o meu dia a dia, tá bom, rapaziada? Então é isso aí, vejo vocês lá, rapaziada! Bem, clã, nova arma confirmada, CG15, vou mostrar pra vocês agora o trailer, depois eu falo um pouquinho sobre as especificações dessa arma, tá bom? Bem, uma coisa sobre essa nova arma é que quanto maior for a carga dela, mais forte essa arma vai ser, é uma arma do estilo elétrica, tá bom? É como se fosse um novo hype de armas aí, uma arma nunca encontrada, vai usar munição de SMG, por incrível que pareça, tá bom? Não vai ter outra munição, a mira é acoplada, tá bom, rapaziada? Encontra aleatoriamente no mapa, cara, e aí você vai poder usar essa mira, né? Pra poder reforçar ainda mais a arma, que é uma mira específica da arma, tá bom? Uma mira bem, bem da hora mesmo, que vai dar pra você dar muita bala com essa arma, é uma arma muito apelona, muito OP, então vamos esperar, cara, porque tá chegando nova arma aí no Free Fire! Bem, rapaz, já dei aqui e eu mostro pra vocês os novos gráficos, já com a nova personagem aí, como vocês estão vendo aí agora, ó! Novos gráficos aí em pique, tem também, rapaziada, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, um novo drop aí, não sei nem como é que esses caras, cara, esses xinglings aí conseguem isso aí, ó! Mas ele vai dar um boiar aí agora, e mano, vou mostrar pra vocês a nova tela aí de boiar, cara, vai ter aí, ó, nova tela de boiar, vai soltar uns fogos de artifícios aí, como vocês estão vendo, e tem um drop aí na frente, cara, que é um novo drop, tá bom, rapaziada? Vai ficar aí, ó, o boiar na frente aí pra você tirar o print aí com esses foguinhos que vai aparecer aí, e tem esse drop aí, cara, que também eu achei bem interessante, bem da hora, uma skin aí pro drop. Comenta de cara aí, rapaz, o que você achou sobre essas novidades, os créditos do canal desses caras estão aí na descrição, eles são xinglings aí, tá bom? Mas tá tudo aí pra vocês, tá bom, rapaziada? Comenta de cara aí o que você achou da nova tela, né, de boiar, cara, comenta aí, beleza? Bem, Clay, vocês lembram daquele item que eu mostrei pra vocês? Bem, aquele item se chama radar de informações, foi vazado tudo sobre ele hoje, ele vai mostrar a direção da próxima zona, então quando você usar ele, você vai ter que clicar nele, usar, vai mostrar pra você no seu mapa, vai marcar em verde a próxima zona, você vai poder saber onde que vai estar a próxima zona. Esse item, se eu não me engano, só vai poder ser usado uma vez, então você vai usar uma vez, vai saber onde que tá a zona, vai sumir pra você no mapa, e você vai ter uma noção básica de onde que vai fechar a safe zone, tá bom? Então, esse item no final da partida vai ser muito útil, cara, mano, sério, vai ser muito útil, comenta o que você achou, e lembrando que esse item chega aí no dia 8 do 9, né, indo pro dia 8 do 9, que é o dia da atualização, beleza? Então tá chegando, rapaziada, tá chegando a próxima atualização, mano. Bem, rapaziada, agora eu vou mostrar também um item bem exclusivo, que se chama Siga o Mestre, tá bom? Isso daí vai poder ser ativado pelo seu squad, só funciona em squad em duo, tá bom, rapaziada? Esse item, pra quem não entendeu ainda como é que funciona, segue pra você poder seguir o capitão. Quando você entrar no ônibus, vai sortear aleatoriamente um capitão, e você vai escolher se você vai seguir ele ou não, tá bom? Onde que você for pousar, ele também vai, se ele abrir o paracaeda, você abre, basicamente é como se fosse o mestre mandou mesmo. Mas ele que comanda, vai comandar onde que você vai querer cair, se você deixar ativado, tá bom? Esse item é um item muito útil, pra você aí que quer cair sempre com o seu squad, né, mano? Ainda mais no Free Fire, que tem que cair todo mundo junto. Então, rapaziada, é muito importante esse novo item no Free Fire. Vou dar um exemplo pra vocês, que é aqui no jogo Apex, ó. Tô aqui no Apex, e é basicamente o seguinte. Quando eu pular aqui, eu vou automaticamente seguir o capitão. Se eu for capitão, todos me seguem, tá bom? Pra eu poder definir onde que eu quero cair, se é que vocês estão entendendo aí. Rapaziada, é um item muito útil, e vai dar uma sua importância a mais para o Free Fire, vai ser muito da hora. Comenta o que você achou sobre esse novo item, beleza? Bem, rapaziada, fora esses itens, tem também a nova personagem, tem também a nova zona azul, e tem diversas outras coisas que eu já gravei pra vocês, já trouxe pra vocês no canal, tá bom? Hoje eu não decidi entrar em nenhum servidor gringo, porque não chegou nenhuma novidade, nenhuma novidade, nenhum servidor. Então, quando eu chegar, eu vou trazer pra vocês de primeira mão. Então, já inscreva-se no canal, e deixe um like pra sempre receber vídeos como esse, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de coração. Deixa de dar um like pra me ajudar demais, inscreva-se no canal, é nóis. Forte abraço, valeu, falows, e eu fui! Tchau, 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 tchau.